Agora eu vou falar de um grande dilema, mas não é mais um grande dilema, mas é que me pegou no coração, tá ligado? Eu posso dar meu ponto de vista? Que aí eu acho que você consegue... Vamos lá então, então vamos comentar sobre a polêmica do lançamento do jogo da autora transfóbica e ativista transfóbica, J.K. Rowling, o Harry Potter Legacy, Hogwarts Legacy, perdão. O que que acontece? Eu como uma pessoa que eu nunca vi nada de Harry Potter e tal, eu fiquei vendo muitos streamers fazendo a stream do jogo e eu me interessei, falei, caraca, olha aí, parece ser muito bom esse jogo. E aí do outro lado tem uma galera que fala, não, mas essa mina, ela é a autora, né, transfóbica, os caramba, 4, não joguem. Aí eu fiquei, caraca, mas por que que essas outras pessoas também estão jogando e será que se eu jogar, eu vou ter que jogar escondido? Olha, eu vou dizer o seguinte, tem um site, thepiratebay.org, que já resolve uma série dos seus problemas. Mas eu não sou assim, só falta o Warner vir processar nós, né, não estou incentivando a pirataria. E se você baixar, você está cometendo um crime, ok, Vossa Excelência? É isso, dizem. Mas dizem que assim, é uma saída, né, bom, eu não quero dar dinheiro para essa filha da mãe, mas eu, por exemplo, que comecei a ler Harry Potter em 2001, eu li os sete livros, o sétimo livro, existia um delay entre sair lá na Inglaterra e sair no Brasil, eu comprei ele gringo, não tinha 3G na época e nem Wi-Fi em casa, era tipo, conectar na net só de noite, então durante o dia eu estava lendo com um dicionário de inglês do lado, então eu estava lendo, o que que é esse termo aqui? Aí parava, abri o dicionário, zerei o livro, quando chegou em português eu li de novo, aí eu fui assistir os filmes no cinema, mega emocionado, quando passou o último filme, passou um filme na minha cabeça, eu falei, eu escolhi uma terça-feira de tarde numa sessão vazia, porque eu sabia que ia chorar, tá ligado? Porque o bagulho me acompanhou quando eu morei sozinho lá em Fortaleza, e era um celta, tá ligado? E aí, no meio do caminho, a gente descobre que a J.K. Rowling odeia pessoas trans, e faz campanha e contribui, inclusive financeiramente, para organizações que combatem a causa trans, e aí você se vê meio nessa porra, caralho, é o bagulho da minha adolescência, tá ligado? É como se descobrisse amanhã que o George Lucas é supremacista, eu quero ver todo mundo parar de consumir Star Wars, é difícil pra caralho, eu cresci com o Harry Potter, mano. Sim. Mas eu não tenho jogado jogos de enredo mesmo, então nessa dúvida eu não vou nem ficar tipo, ai, mas eu não acho, eu de verdade vou aproveitar a deixa pra ser sensível, e falar assim, mano, se fosse, sei lá, um bagulho que pega diretamente em mim, ou que pega diretamente no meu pai, que pega diretamente na minha irmã, vamos supor que, sei lá, ela é uma ativista que quer matar mulheres, eu ia estar pensando na minha família, namorada, eu ia estar pensando, tipo, pô, eu não posso apoiar, mas só por ser trans a gente vai ficar fazendo essa ativista grossa, como se tivesse menos importância, essa mulher é uma escrota do caralho mesmo. E ela tem o tweet lá dela dos royalties, né, quando alguém pergunta pra ela, sempre que chega os royalties eu esqueço, uma parada assim. Então eu vou dizer o seguinte, eu não vou, nenhum amigo meu que jogou Harry Potter, Hogwarts Legacy, eu vou chegar brigando, tá ligado? Acho que pode ser uma questão, questão um pouco mais individual nesse caso, porque tá pegando muito no emocional de uma galera que cresceu vendo essa porra. Como eu disse, às vezes a gente é obrigado a separar a obra do autor, mas é muito difícil. Eu tenho uma tatuagem do Cthulhu aqui, e descobriram que o Mano era supremacista branco depois. Eu não fui meter o laser na tatuagem, porque honestamente, eu não sabia, e quando eu comecei a ler Harry Potter com 12 anos de idade, eu não sabia que ela era uma maldita, então eu não vou brigar com nenhum amigo que jogava Hogwarts Legacy. Agora, eu na caminhada pra tentar ser uma pessoa um pouco mais sensível, eu não vou. E se me der vontade, amigo? Já sabe o que eu farei. Tá bom assim? Tá sendo polêmico pra caralho, sim. Agora eu vou botar o dedo na ferida. Só tão relativizando assim, ah, mas será que... Se fosse um negócio mais, tipo, ah, ela é uma feminista radical e ela odeia homens, os caras iam estar... Todos os ensaios iam estar boicotando ela. Só estão passando um pano, porque a causa trans pra muitas pessoas é uma causa menor. E a gente tem que apontar isso. Teve até o rolê, né, essa semana aí, que parece que teve pela primeira vez uma personagem trans, e aí estão pegando várias coisas, assim, do nome da personagem, que também parece que é problemático. O twitteiro teria dito que vazou de alguém de dentro da equipe, ó, tem um personagem trans no jogo, mas ainda assim foi feito de maneira pejorativa. Indicando um deus lá que... É o nome de um deus que tem... Cobra e ovo como símbolo, não sei o quê. E parece também que é uma vibe, tipo, vamos pôr pra dar uma limpada na imagem aí. Sabe, pra pôr cota e tal. Você sabe, para com isso, vai. É, mas o único personagem negro do Harry Potter, também o nome dele, também tem uma parada. Sério? Cara, dizem, inclusive, que é a única personagem oriental do Harry Potter, também passava por esse chamado de racial profiling, né? É um termo diferente lá do racismo, que é tipo de ficar... Mas é racismo, de certa forma, também. Enfim, a menina se chama Cho Chang. E Cho Chang, seria como a gente se chama no tipo Xing Ling? São dois primeiros nomes. São dois primeiros nomes. Ninguém se chama Cho Chang em nenhum lugar da Ásia. É como se fosse, sabe assim? Ah, o brasileiro lá, o... Sei lá, fala... É tipo Xing Ling, que você falou que a galera olha assim... Então, assim... É lógico, velho. A pessoa... Quando a pessoa é cabeça aberta, ela não vai escolher um tema pra ela ser odiosa. Aí a J.K. Rowling, ela só odeia pessoas trans. Não é, não. Isso é o traço de uma personalidade de uma pessoa intolerante mesmo, e deve ser de modo geral mesmo. Se me falasse amanhã que tem evidências dela ser uma supremacista branca, dela ser racista, dela ser xenofóbica, eu não ia estranhar. A pessoa já começou por aí, entendeu? Já começou por aí, né? Então, de verdade, mano, é isso aí. Eu entendo que tem pessoas que amam muito a obra e que vão falar, Cauê, sinto muito, eu esperei a minha vida inteira pra jogar um jogo de mundo aberto do Harry Potter, mano. Bicho, eu não vou aí na sua casa desinstalar seu jogo. Eu acho que existem coisas mais importantes que tipo a tua nostalgia, sabe? É, exatamente. E outra, eu não vi nenhuma pessoa, até pessoas trans no Twitter, eu não vi ninguém tipo, falando que você não tem que começar a odiar o Harry Potter. Esse sentimento, igual ao Cauê, que cresceu lendo, é muito forte. Então, tipo assim, ninguém tá falando que pra você começar a odiar o Harry Potter como obra, assim. É realmente só não dá mais... É, o problema é a autora, né? É, não dá mais visibilidade pra... É, eu pego, por exemplo, eu tenho obras assim também que nem Ruronu Kenshin, né? O Samurai X. O Samurai X, sim. O Mano foi preso por pedofilia, né? Eu também não sabia, tá vendo? É o meu segundo anime favorito, é Dragon Ball e Samurai X, mano. Ele foi preso... Se não me engano, ele veio pro Brasil em 2016, mas ele foi preso por portar conteúdo infantil, pornográfico no computador, mas pagou fiança e saiu, tá ligado? Eu tomei uma posição pra mim que eu não acompanho mais nada desse autor, tá ligado? Não consumo e não compro. Então, é mais ou menos tomar essas mesmas... Sim. É que eu ia falar do Kanye West, né? Mas o Kanye West eu escuto escondido às vezes, assim. É, então, não, é disso que eu tô falando. O cara tem uma obra prévia tão foda antes de virar um arrombado, você fala assim, pô, mas é uma sacanagem com a minha memória, com a minha nostalgia, com os meus gostos. Agora eu tenho que parar de ouvir? Cara, vai de cada um. Eu, honestamente, acho que esse é o caminho do buba. Se eu fosse você, daqui pra... Você saia daqui e buscava Kanye West na Bahia Pirata e só ouvia os piratas dele. Não dava mais um centavo de streaming pra esse filho da puta, entendeu? É foda. Só acho que eu ia comprar os vinil dele na época, cara. E aí, imagina só. Tanto é que você não vê vídeo de ninguém queimando vinil do Kanye West. É, né? Porque você sabe o valor que é o bagulho. Mas, enfim, aí entenda, faz sentido pra caralho, mano. Eu fiquei meio assim, porque como eu não consumo a obra, eu fiquei, cara, como será que essa galera vai se portar agora? Porque é uma obra importante na cultura pop. A gente não pode negar isso, sabe? Pois é. É o caso do Star Wars que você citou. Como será que seria que a galera... Eu lembro que na época que eu fiz a tatuagem do Doom em 2014, eu tinha muito medo disso, porque o cara, ele é reclusão. Vai que vaza alguma coisa. Eu falei, mano, já pensou em vaza, porque ele morava numa ilha, tinha todo um rolê. Por isso eu esperei ele morrer, agora eu vou fazer também. Vou fazer, tá? Vai fazer? Vou fazer uma caralho. Caralho, você foda, hein, mano? Você foda. E agora que pelo... Por quê? Não vazou nada, né? A gente sabe que o cara... Ele era íntegro. Até onde a gente sabe ele era íntegro. Mas dá esse medo de você ver algumas estrelas que você admira se tornando pessoas que você repudia, tá ligado? Claro que dá. Agora, pra você que tá assistindo e falando, pô, isso tudo é uma grande frescura, mano, repense a sua empatia, tá ligado? Repense a sua empatia. Você provavelmente, pra estar falando isso, não tem nenhuma pessoa trans no seu círculo social e não sabe a dor que isso tá causando, entendeu? Então, repense a sua empatia, repense os seus princípios, porque é isso, tenta fazer esse exercício. É um exercício meio sacana, ele não quer dizer muita coisa. Mas tenta pensar que se fosse com você, se a obra da J.K. Rowling tivesse te afetando diretamente. Pô, a mina lançou um vídeo lá, ela lançou uma obra lá e começou a ser ativista na internet que odeia pessoas carecas de barba e gordos. Pô, então a gente tava decidida. Nunca vou dar um centavo pra essa mina. Então, pô, tem toda uma sociedade. Novamente, não é pra você mudar o que você sente pelo Harry Potter de antigamente, que você leu quando você era criança. É realmente do que sair daqui pra frente. É, olhar e falar assim, mano, eu não vou mais compactuar com isso. Acabou. Piratei o livro dessas desgramentas. Eu falo pra galera, é igual o Tintin, tá ligado? Tem obras que realmente foram escritas num contexto totalmente escroto e tem uma imagem negativaça em negros e vários outros tipos de minorias. Você, não quer dizer que a gente tá falando odeio. É você parar e pensar, pô, realmente, eu gosto de Tintin, mas eu entendo o lado problemático dele, dá pra gente discutir e aprender com isso. Isso, e aí tomar essas pequenas atitudes. Ah, vai ter um artist zela aí com o cara do Tintin. Não, isso aí eu não... Tanto que, se eu não me engano, o autor do Tintin, ele reescreveu, ele remudou muita coisa das obras dele. Pô, a gente tem um álbum no Crioulo ainda há tempo, que ele tirou as falas transfóbicas que tinha, ele regravou o álbum inteiro, tá ligado? Então, pô, às vezes a pessoa, até ela, muda também. Não é o caso da J.K. Rowling, porque ela poderia postar um posicionamento e falar, beleza, vou reescrever, vou retirar essas coisas, tudo, vamos mudar. Não, ela fica aí jogando na cara que não tá nem aí pra nada, tá ligado? Pois é, pois é. Aí é foda mesmo. É foda. Oi? Isso, isso, isso. Não é como o adolescente que fez uma piada no Twitter e agora estão querendo enquadrar o cara como, sei lá, o racista, o homofóbico pra sempre. Não. Nós estamos falando de uma mulher que trabalha ativamente com causas anti-trans, sacou? Ela patrocina no partido, esse bagulho de dar dinheiro pras rádio FEM, as feministas radicais, que acreditam que só existe uma mulher que nasceu mulher e tal, enfim. A J.K. Rowling, ela faz um trabalho ativo de transfobia. Não é tipo, ah, vocês vão cancelar a mulher porque ela falou, não, não é falou, não, ela faz. Ela tá patrocinando essas paradas. Ela usa o dinheiro dela pra isso. E aí você comprando o Hogwarts Legacy, tá botando uma librazinha no bolso dela. Eu não vou botar e vou dormir tranquilo, ponto final. Eu também quero dormir com o meu travesseiro leve. Levinho. Levinho. Agora, quando me... E vai me dar vontade, se bem que assim, mano, agora eu tô um pouco velho demais, tá ligado? Ainda na época dos filmes, coisas de 10 anos atrás, eu ainda tava nessa do... Agora eu já nem vi os últimos filmes da Marvel. Ah, você... Larguei. Você é o quê? Você é Lufa-Lufa? O que você é? Eu seria... Provavelmente eu seria... As pessoas vão ter uma opinião diferente, mas eu acho que o botão no chapéu ali, ele ia falar Sonserina. Sonserina? Sonserina. Eu acho que eu seria Sonserina, acho que Bulbasaru seria um Corvinal. Olha aí. Eu acho que você seria... Eu não sei o que que é isso. O Load seria um Lufa-Lufa. O que que é o Lufa-Lufa? O Lufa-Lufa é os mais... Uh, finalzinho. Anime de... Anime de pirata, uns bagulho assim. Acho que você seria Lufa-Lufa. Eu seria... Acho que por ser um cara questionador, crítico, que berra, fala alto, eu acho que ia parar na Sonserina. O Bulbasaru por ser um cara muito inteligente, muito focado em Corvinal, que é a casa dos nerds. Aí você tem a Grifinória que é a casa dos bonitinhos, gostosão, dos principais, que é só os da hora da sala. O Harry Potter e a Grifinória? O Harry Potter e a Grifinória. Ah, faz sentido. Os protagonistas de filme e de série, né? É, os protagonistas de série, os digital influencers, tá ligado? Tudo lá na Grifinória. Todo mundo tem seguidor na Grifinória, tá ligado? Caralho, cara. Ah, mano, mas é isso então, mano. Porque, tipo, eu entendi... Até passou, porque volta no que você falou, né? O último jogo que eu joguei foi A The Ring, que me deu essa vontade, porque era mundo aberto e eu queria conhecer. Não é o que eu vou... Eu tava pirando, não. Tô vendo geral, jogando no videogame lá. Pô, legal que vocês gostam de videogame. Eu também não vou nem entrar nessa treta, porque eu não tô interessado. Agora, se tiver interessado, vou pegar um navio e procurar o Luffy. É isso aí, ó. Será que o Luffy é lufa-lufa? Eu acho que... Não sei, eu não vou... Eu não manjo desse... Porra, mano, por que os caras fazem magia e usam óculos? Isso me incomodava na época. Como assim? Porra, mano, os caras são magos, fazem melhores olhos. É, isso é legal. Tá ligado? Imagina. Hoje em dia a gente tem cirurgia laser no olho, o caralho. É verdade. Petrife com os miopias. Aí o bagulho... É, cara. Ela tem... Esse é muito micagem, é muito ruinzinho isso. Quando a Hermione conhece o Harry, ele tá com óculos quebrados, daí ela... Ah, você tá com óculos quebrados? Eu conserto. E a magia chama óculos reparos. Ah, não. É uma magia pra consertar óculos. Não é uma magia pra consertar coisas. Não, é pra consertar óculos. Óculos reparos. Eu tava fã pro... Parece que se funde, J.K.Rolli. Eu tava fã pro buba. Diga que se transforme. Eu tava falando pro buba que na época que eu vi a primeira vez o filme em 2008, pô, sei lá, eu tinha já uns 12, 13 anos, sou de 91, sou péssimo de conta. Mas eu via que o problema do cara era ó meu Deus, eu moro com o meu tio embaixo da escada. Eu ficava, cara, é muito da hora morar embaixo da escada. Você tem um quartinho seu embaixo de uma escada. É que é a realidade de quem é europeu, né? Coitado, ele mora na escada. Vem pra casa. Tá cheio de criança morando na rua aqui no Brasil. Eu ficava... É igual tipo a galera com casa na árvore. Eu ficava, mano, aqui no Brasil com casa na árvore achando ruim. Eu ia morar na porra da casa da árvore, no meu jardim. Eu nem tenho jardim aqui. Não, mas o Harry Potter era bem mal tratado em casa mesmo. Era abusivo os parentes dele? Ah, os pais eram abusivos. Ele tinha um primo arrombado que ele eventualmente esculachou com razão. Mas é... Realmente, é muito louco ver essas obras quando você é do país de terceiro mundo, né? Você fica... Ah, ele mora na escada. Qual que é o problema? Tá ligado? É que nem eu já falei, a galera fica puta, mas curtindo a vida doidado, o cara é herói porque cabula a aula, parça. Pô, mano, eu cabulava a aula e nem por isso eu cantava na Paulista no trem lá, tá ligado? Não, fora que ele rouba um carrão do pai, pô. Que bom que ele tem um pai que tem um carrão daquele, né? É. Porra, a maioria dos pais aqui nem estão aqui, tá ligado? É foda, é foda. Não dá pra trazer pra nossa realidade não, mano. Você fica triste, mano. Você fica triste. E é isso. Tchau. Tchau.